Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, na véspera do dia considerado o dia definitivo para que você declare o seu imposto de renda. Agora, esse definitivo, ele deixa de ser definitivo quando existe a figura da retificação. Sim. Vamos reafirmar isso, Daniel? Vamos, sim. Em que caso se dá ou se deve proceder uma retificação? Por não. Embora o prazo termine no dia 29, como sempre o último dia útil do mês de abril, se você tem dúvida, se você não tiver um documento, esqueceu de pegar uma fonte de renda, tem uma despesa de um colégio do filho, um médico, um dentista, um hospital que você não teve condição de pegar, declare a si mesmo. Declare de qualquer jeito, com as informações que você tem, transmita a declaração de imposto de renda, porque aí você está dispensado do pagamento da multa, não pagará a multa, né? Agora, se porventura que você não omitiu, você cumpriu tempestivamente da obrigação. Se aquela obrigação não foi corretamente informada, então você tem um prazo normalmente até o final do exercício para promover a chamada retificação da declaração. Sabendo que, primeiro, quando você opta por um sistema de tributação, porque a declaração de imposto de renda tem dois formulários. Tem um formulário simplificado, que é normalmente para aqueles contribuintes que têm uma única fonte de renda, e ao invés de deduzir todas as despesas, ele deduz 20% da renda como despesa, e não pode mais deduzir mais nada. E tem um outro formulário integral, completo, que é para quem tem mais de uma fonte de renda, mais de variados tipos de deduções, tem renda agrícola, enfim. Então, nesse caso, quando você declara por um modelo, você não poderá retificar por outro, mudar. Você tem que retificar por aquele mesmo modelo. Aquele mesmo modelo. Portanto, é bom você prestar muita atenção nisso. Muita atenção no que vai fazer. Você pode até fazer simulações. Você poderá até fazer isso dentro do próprio, quer dizer, vamos imaginar que você entregou uma declaração de imposto de renda na semana passada, e agora você verificou que tem um erro. Como está dentro do prazo, você poderá fazer a retificação sem nenhum problema. Mas, passou da data de entrega da declaração de imposto de renda, você só poderá retificar aquele modelo que você transmitiu. Então, a minha recomendação é, entregue a declaração com a informação que você possui. E depois, com mais calma, com mais tranquilidade, você vai promover a retificação. É evidente que se você declarou, até o prazo, uma determinada renda, que deu um imposto, digamos, de mil reais para pagar, e você esqueceu de informar uma renda complementar, e esse imposto é um lugar de mil, passou a ser, digamos, de mil e duzentos. Ok. Neste caso, sob esses duzentos, vai ter multa. Muito bem. Porque se der muito bom, você entregaria uma declaração por um valor mínimo, e depois você corrigia, e o imposto ia ficar por isso mesmo. Não, não, não pode. Se você tiver algum acréscimo, essa diferença será cobrada com o outro. Agora, me diga uma coisa. Aluguel não é mais dedutível, né? Não é dedutível para quem paga, mas é tributável para quem recebe, né? Sim, para quem recebe. Ok. Porque, às vezes, as pessoas imaginam, não, não, não é dedutível, então deixa para lá. Sim. Então, não informa nem quem paga, nem quem recebe. A Receita Federal, ela tem um sistema de análise dessa situação. Por exemplo, se quem paga o aluguel, declara o nome e o CPF de quem recebeu, não tem a dúvida de que a Receita Federal vai atrás de quem recebeu. Com certeza. Agora, chega num acordo. É, se porventura o declarante, o inquilino não declara imposto de renda ou não faz questão de deduzir porque ele não tem benefício nenhum. Porque ele não modifica nada. É, ele não tem benefício nenhum. Aí, neste caso, a Receita Federal, ela, de qualquer sorte, tem um mecanismo de investigação disso, viu, Geraldo? Por exemplo, se você tem na sua declaração de bens, dez imóveis. Ok, e não declara aceita dele? Não declara nada de ninguém. Aí, o leão manda ele chamar. Com certeza. Mas, bem cá, que coração generoso é esse? Você está fazendo... Tem ninguém morando? Não, é o vigia. É, é o vigia tomando conta do prédio. Você está fazendo caridade com o chapéu, pagando promessa com o chapéu ali. Então, nessa situação, você pode ser chamado. Se você tiver vários imóveis, não tiver nada de declaração de imposto de renda informado, pode ser intimado. Eu já tive muitos casos de contribuídos que me procuraram com essa dificuldade. E aí, você fica difícil de você... Porque é aceitável, para, pela jurisprudência administrativa da Receita Federal, que você tenha, digamos, até dois, três imóveis e sem ter renda. Porque você pode ter esse imóvel para si, você tem que ter mais de uma casa para morar. E aí, aceitar. Agora, sem ter dez apartamentos, declarar no seu imposto de renda e não declarar nada, o leão não aceita, não. Não aceita, não. Outra coisa, apenas por curiosidade, realmente. Você compra um bem imóvel, tipo automóvel. Certo. Certo? Aí, você... Eu sou chato, porque eu, quando compro um bem imóvel, eu passo desse tipo, eu passo o meu nome logo. Porque eu sou chato, eu não gosto de fazer as coisas. É fácil, eu seguro do meu nome, tudo direito, para não dar problema. Muito bem. Agora, é muito comum você ver, você compra um automóvel, deixa no nome da outra pessoa, porque, na realidade, teria 30 dias para trocar. Aí, daqui a pouco, ele vende aquilo, já compra de outro, já compra outro, por aí vai. E não declara pinóia nenhuma, nunca. Quem é que fica responsável nisso? Onde é que a Receita vai nisso? A Receita Federal, ela não tem muita preocupação com a titularidade do bem. A preocupação dela é com o desembolso, por quem pagou. Nessa situação, se você comprou um automóvel, ele vem declarando esse automóvel, depois vendeu esse automóvel e não transferiu a titularidade, é aceitável. A própria Receita Federal aceita que, se você tiver algum documento que diga que você vendeu um recibo, um simples recibo, já está resolvida a situação. Até porque, o fato de você declarar ou não esse automóvel, isso, na verdade, não gera pagamento de imposto, não é? Não. Não gera. A preocupação da Receita Federal é saber se você tem a renda para adquirir aquele bem. Para comprar, lógico, lógico, lógico. Porque se você comprou o bem e omite, e omite na sua declaração este bem, então a princípio, qual é a penalidade que você tem? Nenhuma. Nenhuma. Porque a omissão do bem, ela não gera pagamento do imposto. Ok. Agora, você pode ser chamado a dizer, olha, você comprou um automóvel aqui de 100 mil reais, consta aqui na base de dados, porque o Detran informa para que seja Federal, quando você registra o veículo, e a sua renda durante o ano inteiro foi só de 50 mil reais. Não podia. Então, que milagre é esse? Não podia. Como é que você ganhou 50 e gastou 100? Exatamente. Aí, neste caso, você é autuado por omissão de receita, porque você recebeu uma receita e não declarou. Muito bem. Não é pelo fato de ter deixado de declarar o automóvel, é pelo fato de não ter renda para poder declarar o automóvel. Agora, uma outra questão ainda em relação a isso, ou a qualquer outro bem, certo? Você vendeu um bem durante o ano que você adquiriu por 50, mas você vendeu por 70. Aí, você tem aí uma diferença de 20. Esses 20 são tributáveis? São. São. São tributáveis. São considerados lucros. Exatamente. É chamado de ganho de capital. Ganho de capital. Esse é o termo técnico. Perfeito. Ganho de capital. Agora, o que pouca gente sabe, Geraldo, é que este ganho de capital não é tributado na sua declaração do imposto de renda. Na sua declaração do imposto de renda, você não tem que declarar esse ganho de capital. O ganho de capital se dá no momento em que você vende o bem. Que você paga aquele tributo. É muito comum eu receber clientes, contribuintes. Olha, eu tinha um apartamento que eu comprei por 100 mil reais e vendi este ano por 300 mil. Aí, é para você declarar que isso. Não, não. Essa declaração já era para ter sido feita antes. No dia em que você receber o dinheiro. Por sinal, nesta situação, você vai ter que pagar agora o imposto de renda sobre o eventual ganho de capital com multa, com juros e com correção. Porque a data do pagamento, vejam bem, pouca gente sabe disso. A data do pagamento é até 30 dias após o recebimento do valor. Ok. Agora, isso se dá, o cálculo não é tão simples assim. Então, vamos ao exemplo. Alguém comprou o apartamento por 100 mil, vendeu por 120. Ok. Teve um ganho de 20. Ok. O imposto de renda incide a razão de 15% sobre o ganho tributável. E o ganho tributável não é essa diferença de 20. Muito bem. É porque, por cada ano de aquisição, quanto mais tempo tiver, maior será a depreciação deste bem. Ah, chegou onde eu queria. Então, nesta situação, pode acontecer em que alguém que comprou um imóvel por 100 mil reais e vendeu ele, digamos, há 20 anos depois, por 300 mil reais, ele não vem a pagar imposto. Porque ele teve uma depreciação. Porque teve uma depreciação. Muito bem. E aí, agora, como calcula essa depreciação? Ele não dá para calcular, porque você terá que preencher um documento chamado Demonstrativo de Ganho de Capital. Muito bem. Ele tem que instalar no próprio site da Receita Federal para poder baixar. Isso é Daniel Salgueiro. Ainda vou fazer uma pergunta em cima desse assunto. Sim. Muito bem. Digamos que alguém recebe um apartamento de herança. Sim. Ok? Vai fazer a venda. O mercado está em crise. Não é verdade? Então, o apartamento vale 1 milhão e 200 mil. Certo? Vale. No mercado. Ela vende por 600. Sim. Ok? E o valor venal do apartamento na prefeitura é 720. Certo. Ela perdeu o dinheiro, perdeu o capital. Aham. Não perdeu? Não é considerado para ela que não pagou esse imóvel, não foi ela que comprou o imóvel. Não é considerado isso o valor venal como sendo o valor do capital? Da base de tributação? O fato de você ter recebido um bem como herança ou por doação, como adiantamento da legítima, é muito comum em vida, precisa doar o pai, a mãe, antes de morrer, não, vou doar logo para os filhos. Perfeito. Quem recebe a doação não paga imposto. Não paga imposto. É um rendimento isento. Ok. E aí você declara no seu imposto de renda o valor que serviu de base para o formal de partilha. Perfeito. Porque se foi uma herança, tem um documento chamado formal de partilha. Lógico. Nesse formal de partilha se diz qual é o valor daquele bem. Ok. Pouco importa, Geraldo, se aquele bem tem um valor do mercado maior ou menor do que aquele que está sendo informado de partilha. Ok. Pouco importa se a base de cálculo para o IPTU é maior ou menor. Ok. O que você tem que declarar é exatamente o valor que consta do formal de partilha. Muito bem. Declara esse valor. Muito bem. Então, alguém recebeu um apartamento, o exemplo que você deu, digamos, o valor desse bem é de um milhão de reais. Mas no formal de partilha foi declarado um valor, digamos, de 200 mil. Ok. Então, você vai ter que declarar 200 mil. Ok. Se você vende este apartamento por 800 mil, por 700, por 800, você vai pagar um imposto sobre o chamado grande capital. Perfeitamente. Entre o preço de venda e o custo da aquisição. O custo não é custo, o valor que foi atribuído no formal de partilha. Gente, eu pedi que colocasse, eu acho que o meu amigo colocou o telefone do Daniel. Olha, eu nem sei como é que está, porque ele deve estar com um batalhão de gente dentro do escritório, né? Está uma loucura nesse penúltimo e último dia. Olha, Gerardo, eu venho aqui atendendo realmente ao seu convite, porque você é meu amigo e irmão e sei realmente da utilidade que se tem, ou informações dessa natureza, da audiência que tem o seu programa. Mas realmente hoje está... Está uma loucura. Está um tempo realmente... Eu sei que até as pessoas podem... Pô, não vai dar tempo. Mas bota na cabeça o Daniel Salgueiro para o próximo Imposto de Renda. É, pelo menos isso. Pelo menos isso, põe na cabeça. Eu não faço a besteira. Se tiver que fazer uma retificação até, pode procurar você. Isso, procura um profissional, um profissional que normalmente o mais qualificado são normalmente os profissionais de contabilidade. É, claro. Aqueles que têm o maior conhecimento da legislação para poder fazer com que o contribuinte pague dentro da lei menos imposto. Muito bem. Agora é o seguinte, você sabe que eu já vou marcar com você uma próxima entrevista. Sim. Essa próxima entrevista vai ser quando você disser que chegou a hora da gente começar a orientar os candidatos desse ano na questão do regime eleitoral, da prestação de contas, do que que ele deve, o que pode e o que não pode. Onde é que ele pode receber. Esse ano realmente ficou muito mais complicado. Mais complicado, né? Não tem mais a fonte que é a grande contribuinte das campanhas que eram as empresas, agora não pode mais, né? Exatamente. Então agora como é que vai fazer para justificar a origem dos recursos para aplicar na campanha eleitoral? Eu prometo a você que até logo esteja definido, normatizado e eu lhe dou um toque para eles virem discutir. Não, eu queria que o pessoal se habituasse cada vez mais com você, porque essa é uma questão também seríssima e que é bom a gente deixar todo mundo bem instruído sobre isso. Daniel, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter deixado, sei lá, quantas pessoas estão com você nesse finalzinho de imposto de renda, mas quer dar algum conselho, alguma mensagem aqui no final? É, é, simplesmente dizer o seguinte, que declara o imposto de renda somente aquilo que você pode provar. Perfeito. Comprove, guarde a documentação, porque hoje o sistema da Justiça Federal está muito atento e é um sistema que tem, é um verdadeiro big brother. Perfeito. Observa tudo o que está acontecendo na vida do contribuinte. As pessoas até dizem o seguinte, que quando você se sentir abandonado, largado da vida, achar que todo mundo lhe abandonou, olha, tem alguém que está pensando em você, é o leão do imposto de renda. É o leão do imposto de renda. Bela prática para o final, obrigado. Pode não, manda as alegrias. Obrigado a vocês também por terem estado conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara e como sempre, ele mandou dizer que quer e quando ele manda dizer, meu amigo, encontro marcado. Até lá. Até lá.